Bom, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre cálculo de área utilizando a fórmula de Eron. O cálculo de área, o cálculo da área de um triângulo, tá? Utilizando a fórmula de Eron. Então, eu tenho aqui um triângulo, vou chamar aqui de A, os vértices A, B e C. Então, aqui, lado oposto eu vou chamar de Czinho, lado oposto Bzinho, lado oposto Azinho. Então, a fórmula do Eron diz que eu tenho que calcular o seguinte, tenho que calcular um semperímetro, que eu vou chamar SP, tá? Que vai ser igual a lado A, mais lado B, mais lado C, dividido por 2. E que a área do triângulo é dada pela raiz quadrada do semperímetro, que eu multiplico semperímetro menos A, que eu multiplico semperímetro menos B, que eu multiplico semperímetro menos C. Então, essa é a fórmula de Eron para o cálculo da área, tá? De um triângulo qualquer. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que uma pessoa tenha ido fazer a medição de um lote e tenha realizado a medida de triângulos, tá? Um lote mais ou menos dessa conformação aqui. E para determinar a área do lote, como ele não tem esses ângulos aqui, ele pegou e dividiu essa área em triângulos. No caso, são dois triângulos. Então, eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4, né? A ideia dele é o quê? É calcular a área, ele pode calcular aqui o perímetro, basta somar os lados e depois realizar a representação gráfica disso. Mas, a princípio, para avaliar a área, o que a gente faria aqui? Repare, eu tenho dois triângulos aqui. Então, eu posso ter esse T, AT1, que é a área do triângulo 1, e AT2, que é a área do triângulo 2. Então, a área total do meu polígono, do meu lote, seria o quê? AT1 mais AT2. Então, veja bem. Aqui, eu tenho uma distância horizontal de 1 para 3, que eu medi. Vou colocar aqui, distâncias. Horizontais. Eu tenho que a distância horizontal de 1 para 2, ela vale 73,039 metros. A distância horizontal de 2 para 3, é igual a 72,552 metros. Distância horizontal de 3 para 4, vale 72,714 metros. A distância horizontal de 4 para 1, vale 73,271 metros. E a distância horizontal aqui, a distância horizontal de 1 para 3, vale 98,745 metros. Então, basta fazer o quê? Aplicar a fórmula de E1 para calcular essa área, AT2, mais essa área, AT1, e calcular a área total. Então, para o triângulo, para AT1, temos o seguinte. SP1, vou chamar de SP1, relacionado ao semiperímetro do triângulo 1, vai ser igual a 1 para 2, que é 73,039, mais 2 para 3, 72,552, mais 3 para 1, que é igual a 1 para 3. 98,745, 98,745, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 73,039, mais 72,552, mais 98,745, igual, dividido por 2. Então, deu 122,168 metros. Então, a área do triângulo 1 vai ser igual a raiz de 122,168, que multiplica 122,168 menos o lado A. Então, 73,039, que multiplica 122,168, menos 72,552, mais... Mais, não, desculpa. Multiplica o quê? Aqui, 122,168 menos 98,745. Fecha parênteses. Então, a área do triângulo 1 vai ser igual a raiz de 122,168, que multiplica a parênteses 122,168 menos 73,039. Fecha parênteses, que multiplica a parênteses 122,168 menos 72,552, que multiplica a parênteses 122,168 menos 98,745. Fecha parênteses, igual a raiz quadrada desse resultado, que deu 2.641,069 metros quadrados. Vou colocar essas 4 casas decimais. Então, agora, é só fazer o quê? Calcular a área do triângulo 2. Para A, T, 2, eu tenho o quê? O semiperímetro vai ser igual a distância de 1 para 3, que eu vou pegar esse lado, mais esse lado, mais esse lado. 1 para 3, 98,745, mais 3 para 4, 72,714. Mais 1 para 4, ou 4 para 1, 73,271, dividido por 2, vai ser igual... Então, fazendo as contas, eu tenho 98,745, mais 72,714, mais 73,271, igual, dividido por 2. Vai ser igual a 122,365 metros. A, T, 2, vai ser igual... Vou colocar aqui, ó... Raiz quadrada de 122,365, que multiplica 122,365 menos o lado, que é o semiperímetro menos o lado. Só seguir a ordem aqui, ó... Raiz quadrada de 122,714, que multiplica o quê? Raiz quadrada de 122, que é o semiperímetro, que é o semiperímetro, que é o semiperímetro menos 73,271. Então, a área do triângulo 2 vai ser igual... Vou fazer as contas aqui, ó... 122,365, que multiplica... A, parênteses, semiperímetro, 122,365 menos o lado, 98,745, fecha o parênteses, A, parênteses, 122,365 menos 72,714, fecha o parênteses, que multiplica... A, parênteses, 122,365 menos 73,271, fecha o parênteses, igual... A raiz quadrada desse valor vai ser igual... 2.654,2802 metros quadrados. Então, para finalizar, eu tenho que a área total do meu lote vai ser igual a T1, né... Como tinha posto aqui, que vai ser 2.641,0695, mais 2.654,2802, que é igual... Então, fazendo a conta, eu tenho 2.641,0695, mais 2.654,2802. Então, eu tenho uma área total, né... Como vocês podem ver aqui... 5.295,3497 metros quadrados. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha entendido a solução do cálculo diário, utilizando a forma de Heron. Então, tendo aí também um polígono, né, com segmentos de reta, basta dividi-lo em triângulos e utilizar a forma de Heron. Um abraço, até mais.